Terça-feira, volta de feriado e ontem teve movimento nas estradas. E hoje a grande movimentação é nos postos de saúde, porque começou em todo o país a campanha de vacinação contra a gripe. É só em Mogi das Cruzes, a meta da Secretaria de Saúde é vacinar pelo menos 74 mil pessoas. E para receber a dose é só ir até um posto de saúde e, claro, estar dentro do perfil. Gestantes, idosos, indígenas e crianças. Esse ano o limite de idade para ser imunizado aumentou. Veja na reportagem. A cada minuto o painel de senhas muda e um novo paciente é chamado. Basta o tempo esfriar um pouquinho para o número de atendimento crescer. Está tossindo, deu febre, tem bronquite e aí fica cansado. E aí é só o tempo mudar para ele piorar. É, só o tempo mudou e já fica ruimzinho. Está com muita tosse, está com o peito carregado e ela tem bronquite. Aí ela faz tratamento, tudo, aí com o tempo ela já fica ruim. A sala de inalação é a mais movimentada. O filho dessa consultora sofre quando o clima muda. Ele passou mal à noite, teve febre, eu fiquei preocupada e esse é o lugar que eu pude vir, entendeu? A pediatra explica que ambientes fechados e temperaturas mais baixas facilitam a transmissão de viroses. No último mês, a procura por atendimento cresceu 30%. Mas tem como tentar evitar esses problemas ou pelo menos amenizar. Seguir dicas simples em casa e no dia a dia ajudam e muito. Oferecer bastante água, mesmo a gente estando no frio, porque a água é o principal hidratante para o corpo e também ajuda nos casos de tosse. Evitar a perna no chão, evitar a corrente de ar diretamente no corpinho da criança a hora que sair do banho. A campanha nacional de vacinação contra a gripe este ano traz novidades. Para reduzir os casos graves da doença e principalmente de óbitos, o Ministério da Saúde resolveu ampliar o atendimento. Além de indígenas, gestantes e idosos, agora podem receber as doses crianças com idade entre 6 meses e 5 anos incompletos. Antes, era apenas até 2 anos incompletos. Este aposentado fez questão de ir nas primeiras horas da campanha. Um compromisso que já faz parte da rotina. Quando eu não tomava, todo ano eu constantemente ficava com resfriado, aquela coisa toda. Agora, ultimamente, não. Não tem mais. Então já virou um compromisso do senhor. É um compromisso porque a gente sabe que faz bem, né? É isso, Zano. A meta é vacinar cerca de 52 mil pessoas, o que corresponde a 80% daquelas pessoas que estão dentro do grupo que pode receber a imunização. É quem tem as informações sobre o trabalho lá em Suzano é a Cris Oliveira, que está lá na sucursal. Como é que foi a movimentação aí no município hoje, Cris? Boa tarde. Oi, Dino. Sandra, muito boa tarde. Olha, na manhã desse primeiro dia de campanha, muita gente foi a um dos principais postos de vacinação aqui da cidade, que é o Centro de Saúde 2, que fica no centro, para tomar a vacina. Um trabalho grande deve ser feito nas próximas semanas, porque só aqui em Suzano são 65 mil pessoas na lista de público-alvo, ou seja, aqueles moradores com mais chances de terem a gripe. A gente tem alguns números, dentre esses 65 mil, são cerca de 23 mil idosos, 11 mil crianças de 2 a 4 anos, mais de 6 mil de 6 meses a 2 anos, além de cerca de 3 mil gestantes e mais de 500 mulheres no período de 45 dias após o parto. O município, como a gente já disse, tem a meta aí de imunizar 80% desse total, conforme a orientação do governo do estado, e é importante reforçar, aqui em Suzano a vacinação pode ser feita em todos os postos de saúde, além do dia D, que é o momento da campanha em que se reforça a importância de se vacinar. Esse dia D vai ser realizado no dia 26 de abril, um sábado, e vai contar com 19 postos volantes, além de 22 UBSs da cidade abertas, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Agora a gente continua falando da campanha da gripe com vocês aí no estúdio, Sandra e Dino. Obrigado, Cris. A gente continua falando aqui porque está com a gente a Maria Tereza Gagriazzi, que é a diretora de imunização do Grupo de Vigilância Epidemiológica de Mogi das Cruzes. Boa tarde. Boa tarde. Bom, vamos reforçar então. Qual é o público-alvo dessa campanha? O público-alvo são as crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, idosos de 60 anos para mais, puéperas até 45 dias depois do parto, gestantes e pessoas portadoras de doenças crônicas. Maria Tereza, a gestante pode receber essa vacina em qualquer período da gestação? Em qualquer período da gestação. É uma vacina extremamente segura, ela não contém o vírus, ela contém uma parte do vírus e qualquer idade gestacional não vai trazer problema para a gestante. Por que a faixa de idade das crianças foi ampliada? Por causa da circulação do vírus que aumentou o ano passado. A cada ano a gente faz uma nova avaliação da campanha e fica estabelecido quais são os grupos que vão entrar, que vão ser excluídos de acordo com a incidência da doença. Essa vacina também previne a H1N1? Essa vacina é composta de 3 sorotipos. A influência A, ela tem o sorotipo Califórnia, que é H1N1, tem o sorotipo Texas, que é o H3N2 e o sorotipo da influência B. Então previne a H1N1. Previne. Bom, algumas pessoas passam por uma experiência que relatam, que é assim, que é tomar a vacina e aí se sentir doente, aí se sentir gripado, digamos assim. Explica para a gente o que realmente acontece. A vacina, ela vai proteger contra o vírus da influência. Então, às vezes, a pessoa tem uma gripe resfriado com outro tipo de vírus. Então, rinovírus, adenovírus, que também é a sintomatologia parecida com a influência. Então, ela pensa que teve a influência, mas não teve. Foi um resfriado comum que a gente chama. E de forma alguma isso significa um efeito da própria vacina, né? Quer dizer, ela previne determinados tipos. Outros tipos podem acontecer. Podem acontecer. A vacina, ela pode provocar uma dor no corpo, uma febrezinha, que passa em dois dias. Tem restrição? Alguém não pode tomar a vacina? Quem já tomou a vacina antes e teve uma reação anafilática grave ou quem tem reação anafilática ao consumo de ovo ou derivados de galinha? E como é que eu faço? Pois não. Não, é só para complementar, mas aí como eu sei que eu tenho... Porque, por exemplo, do ovo, eu não sei se tem problema com ovos. Na hora que eu tomo a vacina que eu vou saber ou tem como eu descobrir isso antes? É, então, as pessoas já consumiram ovo alguma vez na vida. Ah, então eu já vou saber. Durante a vida, então, ela percebe que toda vez que tem ingestão de ovo, produz uma reação alérgica. Tá certo. Quem quiser mais informações a respeito da campanha, pode fazer o quê? Ligar para a Vigilância Epidemiológica ou do município ou do estado. Do estado é 47907534, do município é 47986768 e lá a gente vai poder dar as instruções que as pessoas precisarem. Repetindo do município, 47986768.